Pessoal, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos começar. Quando você puder. Bom, pessoal, pessoal, vamos começar. A ideia é fazer uma pequena comemoração, certo? A gente está comemorando três anos, por cento, nesse mês. Então, fazer uma apresentação rápida, em jogral, aqui. Tem várias pessoas falando, alguns minutos cada um. E depois a gente vai fazer uma comemoração, uma confraternização aí com povos e bebês e tal, para conversar, para ter contato maior entre nós. A gente tem algumas apresentações. Você coloca as apresentações aí. Então, vamos ver se isso funciona conforme é planejado. Bom, eu não vou gastar muito tempo, tenho só dois slides aqui, só para dar um contexto, né? A nossa ideia é fazer um kick-off do semestre aí, começar bem, começar com um bom lanche, certo? Pode passar. Então, não sei se todo mundo já conhece o centro, né? O centro é uma iniciativa que partiu de um esforço da USP, junto com a FAPESP, junto com a IBM, né? A gente conhece o nosso parceiro aí sempre. A ideia é que a FAPESP e o IBM colocam detalhes dos recursos de cada um, e a USP entra com recursos pessoais, pessoas, espaço e tal. A gente tem essa missão, né? A missão de desenvolver a inteligência artificial, certo? Mas também debater o assunto, divulgar, transferir tecnologia. A gente tem feito vários eventos aí, e acho que a nossa visão, quando a gente quer chegar, quando a gente crescer, certo? É ser um centro de referência internacional. Acho que isso que a gente está batalhando para chegar nessa direção. A gente tem mais ou menos 250 pessoas conectadas ao centro. A gente tem a cada momento uns 50 bolsistas aí, em vários níveis, FOSDOC, em sessão científica. Quem gerencia tudo isso é o Jairo, né? Sempre é o centro do centro, né? Está todo mundo tendo o suporte do Jairo, junto com a Eliana, que está correndo atrás aí da comida, garantindo que todo mundo fique bem. A gente tem mais ou menos uns 90 colegas aí, docentes, no centro, né? Associados, que fazem, de fato, as coisas acontecerem, né? E a gente tem alguns espaços, né? Tem esse espaço aqui em São Paulo, na capital. Tem um espaço em São Carlos, que está reservado lá para ser reformado. Espero que a reforma lá aconteça em breve, já tem um projeto. A gente tem espaço Piracicaba e Iberão Preto, que estão reservados para receber alguns espaços no centro aí. A gente queria passar hoje, rapidamente, sobre alguns pontos, né? Então, falar um pouquinho só da pesquisa, rapidamente. Eu vou falar um pouquinho, mas depois nós vamos ter apresentações curtas dos vários líderes de projetos. Acho que é a parte mais interessante, mais importante, em termos de recursos que a gente investe. Mas, para a missão do centro, é muito importante também divulgação, né? Então, a gente tem todo um esforço de debate, divulgação, que é capitaneado pelo Fernando Osório, que está ali na tela. E vai fazer uma pequena apresentação sobre outreach, né? Sobre a divulgação, como a gente debate os assuntos. A gente tem uma... No centro também, a gente tem um comitê de diversidade e inclusão, né? O CID, o CID, o Comitê de Inclusão e Adversidade, capitaneado pelo Valdinei e pela Renata. Vou fazer uma pequena apresentação também. A gente tem no centro, associado ao centro, todo um esforço de interagir com empresas, ter atrações de tecnologia, criar novos parceiros. Isso, em parte, é uma das pernas do centro, é um comitê de indústria e sociedade que foi organizado pela IBM, principalmente a IBM organizou uma excelente ideia. A gente já fez algumas reuniões com esses potenciais parceiros e, certamente, membros do comitê. E a gente tem o Enio ali, que é o nosso desenvolvedor de negócios, que está em busca de novos parceiros, novos projetos, novas oportunidades. Então, basicamente, a gente... Eu vou falar um pouquinho só sobre a pesquisa. Isso aqui são coisas que muita gente sabe, talvez nem todo mundo saiba. Só um breve resumo, né? A gente trabalhou nos últimos três anos com um conjunto de... Que a gente chama de desafios de pesquisa, né? São os desafios onde se organizam o nosso pessoal e os recursos que a gente investe. A gente tem investido sempre nas línguas do Brasil. Acho que isso é o maior investimento que a gente fez no centro nesses três anos. Uma porcentagem muito... Mais que 50%, eu acho. Foi aqui, em português, capitaneado pelos colegas Marcelo Finger, Thiago Pardo e Sandra Luizzo, que saiu da liderança, vai continuar com a professora associada, mas foi substituída pelo professor Arnaldo Cândido. Esse é um projeto bastante grande, envolve muitas pessoas. Marcelo Finger vai apresentar rapidamente. Temos um outro projeto também, que é importante também, sublingue às indígenas. Então, a ideia é que eles existiam e continuam existindo. O NLP2 existia e continuou existindo nos próximos períodos. Os últimos três anos estavam aqui e eles continuam. A gente tinha um grupo bastante grande de pessoas trabalhando com representação de conhecimento, aprendizado, dados oceânicos. Isso aí acabou sendo dividido em um grupo que trabalha com agentes conversacionais, argumentação, que está a Sarajane e eu. A Sarajane vai fazer uma apresentação. E um outro grupo, que está o Tanuri, que está aqui e vai fazer a apresentação. E o professor Zao, Zao Liang, de Fiberão Preto, que estava trabalhando com medicina. A gente continua com um grupo muito grande de pessoas associadas ao centro, ligadas à medicina, mas eles não têm mais o financiamento direto do centro. Então, a gente passou uma parte para cá. Inclusive, o Zao está trabalhando nesse projeto junto com o Tanuri e o grupo todo lá. Nós tínhamos um projeto muito grande, muito importante em agro-biologia, chamado Agrivil, conduzido pelo, deu bem, pelo Saraiva, mas se envolvendo pessoas de várias unidades da USP, Piracicaba, São Carlos, não sei imaginar, tinha a gente trabalhando nesse projeto. O projeto continua, o grupo continua, um grupo muito sólido, mas a gente não tem mais financiamento direto. A gente passou agora a financiar uma parte desse grupo trabalhando com inteligência social e clima. E a gente tem um grupo, tem tido um grupo nos últimos três anos. Então, essa linha aqui são os últimos três anos. E aqui, como é que a gente está evoluindo. A gente tinha um grupo muito forte de humanidades, capitaneado inicialmente pelo Glauco, pelo Joca, pela Cristina. Então, o Silvio e o Glauco estão trabalhando nisso, liderando esse grupo. O grupo trabalhava num espectro bastante grande de atividades. Acho que o Joca vai contar um pouco como evoluiu, vou evoluir para mais um observatório da IA. Então, é assim que a gente tem trabalhado. É um grupo muito grande de pessoas, como eu falei, são quase 250 pessoas que estão envolvidas de uma forma ou de outra. Eu queria, então, passar para o Osório, para ele falar um pouquinho da divulgação, dessa parte de divulgação. Osório, vocês assumem? Ok, espero que estejam me ouvindo. Eu vou, então, compartilhar aqui a minha tela. Tentando compartilhar na tela. Fica na área agora. Ah, desculpe. Estou acostumado a trabalhar com duas telas. Bom, a miopia não ajuda. Então, eu vou falar rapidamente aqui sobre o Outreach, que é a comunicação e a difusão. Entre as ações, essa própria reunião faz parte disso. Então, o C4EI está sempre em movimento. Era para dar para ver o movimento do C4EI, devagarinho. E essa é a nossa abertura que a gente usa nos eventos aí, que o Maurício fez. E aí, basicamente, o que resume o Outreach é esse slide. Eu vou divulgar em breve esse link mais nas mídias sociais, mas o Linktree, quem já conhece o Linktree, ele dá acesso justamente ali nos iconezinhos, YouTube, Instagram, Facebook, LinkedIn, site web, news dentro do site, e o Flickr com as fotos, que depois vão ter fotos do nosso evento. Espero. Então, a gente tem aí uma riqueza muito grande de elementos. E o Linktree é quem reúne tudo. Claro, vocês podem ir seguindo cada uma das mídias sociais. E aí, eu vou... Só para revisar, então, rapidinho, há pedidos que foi de mostrar rapidinho. Nós temos aí... Essa aqui é uma página do Facebook. Facebook, tá? Então, o Facebook... Se vocês forem ver todas as notícias novas, quem é que já sabe que nós temos aí um radialista novo, o nosso podcastista da rádio Eldorado, o Finger, né? Depois, talvez, ele fale alguma coisa. Todas as sextas-feiras, ele tem um episódio novo e está no Spotify. E foi excelente aí a apresentação dele nesses episódios, tá? Inclusive, aí, depois, eu sugiro que vocês entrem lá no Facebook para saber um pouco mais. Inclusive, para quem quiser ouvir o Fred Mercury cantando Barbie Girl. Depois, nós temos o evento aí do Neuro Symbolic AI, que é super importante na área. E também está divulgado, vai ser em breve, né? Todo mundo pode se inscrever. Temos, dia 22, uma apresentação aí junto à MPD, o pessoal da área de humanas. Temos aí oportunidades, bolsas aí disponíveis. O pessoal visitante do MIT, que teve aí no Symbolic AI, possibilidades na IBM. Então, tem muita coisa, é muito rico o material que a gente tem de comunicação no Facebook. E se vocês olharem aqui, isso aqui é o Instagram. No Instagram, a gente tem também o mesmo evento da NPD, o Neuro Simbólico, as oportunidades, o pessoal da MIT, palestras, discutindo o Barbie, chat-EPT. A palestra que nós tivemos do Antonucci foi excelente para o pesquisador que veio visitar o Symbolic AI. Então, sobre redes causais, né? Provinísticas, etc., que são interessantes. Aí, o pessoal lá da área de fome, o Esbiagro. Ou seja, todo mundo aí está sendo divulgado. Sempre que tiver alguma coisa, você é só pedir e mandar para mim, que eu encaminho para divulgação. Eu tenho feito o possível para manter. O LinkedIn também, como vocês podem ver, é a mesma coisa, oportunidades. Então, claro. Mas eu sugiro que sigam todos, porque é melhor estar super informado do que não saber das novidades. O YouTube, nós temos sempre todas as palestras, todos os eventos que a gente teve estão gravados. Então, você tem acesso a todos os perspectivos, como eu disse, por exemplo, nesse último do Antonucci foi muito interessante, sobre causalidade, sobre redes, em que você pode não só olhar a correlação, mas olhar também a questão de causa e consequência. E os outros, obviamente, que já foram apresentados. O Fábio, que apresentou, o Fábio da Austrália, atualmente em NVIDIA, que fez uma excelente apresentação. Todos eles. E vocês têm acesso, então, aos eventos da área de humanidades, também estão em uma playlist. e falando em playlist, nós temos uma playlist, inclusive, específica do ChatipT, porque é um assunto que está sempre na mola e está sempre entrando novos vídeos. A gente tem tido vários vídeos interessantes. Provavelmente, em breve, eu vou adicionar mais um de uma palestra que teve, em que a palestra foi gerada com o ChatipT. onde ele disse o porquê que ele é tão bom para ser usado e ele diz o porquê que ele não presta para ser usado na ciência. É muito legal quando você vê uma ferramenta sendo tão contraditória e gerada por ele. E depois, a gente tem a página de news, novidades, eventos, que está lá à disposição de todo mundo. Portanto, minha gente, temos aí um farto material, todo ele, indexado pelo Linktree e eu vou encerrar aqui o compartilhamento. Espero. Opa, eu ainda estou aqui. E aí, com isso, eu retorno a palavra para o Fábio. Obrigado, Osório. Obrigado, Osório. Como eu estava explicando aqui, então, a gente vai passar, agora a gente falou das pesquisas, das pesquisas, né? Basicamente, a gente teve, nesses três anos, esse conjunto de desafios, a gente está migrando para uma estrutura bastante similar, mas um pouquinho revisada. A gente vai ter apresentações do pessoal, do representante, do líder desses desafios. desafios. O Osório falou de Outreach, falou tanto dos seminários quanto das mesas redondas e muitas outras mídias sociais que ele tem desenvolvido. Eu queria pedir para o Valdinei, representando o Cid, falar um pouquinho sobre o programa do Comitê de Inclusão e Diversidade. Boa tarde, pessoal. A gente já falou várias vezes, quase sempre a gente repete, mas eu sempre fico alegria a repetir. A gente tem um Comitê de Inclusão e Diversidade, e quando a gente começou esse comitê, a gente tinha sonhos grandes, principalmente, de atuação dentro aqui do centro. Os nossos sonhos estão diminuindo conforme as pessoas que aderiram ao comitê, né? E eu acho que uma boa parte do que a gente tem feito é cuidar desse programa de Inclusão e Diversidade, que é um programa com bolsas voltado para pessoas em vários aspectos econômicos e sociais. Então, a gente está pensando desde a questão de raça, a questão de gênero, de pessoas com deficiências e também, obviamente, o aspecto socioeconômico, que é bastante importante quando a gente faz a seleção dessas pessoas. Então, a gente tem um programa e esse ano a gente está rodando pela segunda vez, então, o segundo ano a gente está muito parecido com o primeiro, vendo pessoas aqui da primeira turma, da segunda turma, muito legal. E também a foto aqui, essa aqui é a foto da primeira turma, ali a gente ainda não conseguiu fazer um evento todo mundo junto da segunda turma para fazer a foto do processo seletivo, mas, né, isso já demonstra um pouco também o carácter do programa, que é ser online, então, a gente quer ter pessoas de todos os campes, então, isso faz com que tem de ser online de qualquer forma. Uma outra questão que a gente criou o comitê e depois foi criada a Pró-reitoria de Inclusão e Diversidade aqui na universidade, né, Pró-reitoria de Inclusão e Pertencimento. Eu acho que a gente se alinha em vários pontos com essa pró-reitoria, né, a última vez não estava numa conversa que o Ricardo Teixeira fez lá na EASH falando da questão de saúde mental, então, essa é uma das preocupações que a gente tem dentro do nosso programa, obviamente, a gente não está falando que a gente lida com medicina e com psicologia e nada disso, mas é uma preocupação que a gente tem, então, a gente monta esse programa e todas as decisões que a gente toma estão certas ou erradas, a gente vai sempre nessa direção, eu acho. no ano passado também a gente ganhou um selo da cidade de São Paulo de direitos humanos e diversidade, então, isso está acontecendo. Só para fazer algumas atualizações de algumas coisas legais que estamos pensando no comitê, acho que a primeira dela é olhar para o último, na verdade, para a primeira turma, né, que é a turma do ano passado, que está a foto ali com a maioria das pessoas, e dar uma olhada no que está acontecendo com essas pessoas hoje. O que a gente observou, eu acho que são só oito meses depois que eles falaram com a gente, pelo menos 50% ainda está atuando com o IA em níveis muito diferentes, obviamente, então, tem pessoas que estão, olha, ainda continuam participando de um projeto de grupo de pesquisa, tem um caso que é mais bacana que é da Bruna que está fazendo um doutorado direto, então, uma mulher negra, LGBT, dentro da computação fazendo doutorado, então, daqui a alguns anos a gente tem mais colegas diversos compartilhando com a gente esses espaços, então, esse é um ponto, também, dessa turma, metade está envolvida com pesquisa de alguma forma, então, não necessariamente está cruzando a pesquisa em IA, mas ainda continuam trabalhando com pesquisa, não necessariamente em IA, que eu acho que é bastante positivo, esses dados. um outro ponto, né, que por conta da pró-reitoria, todas as unidades decisou ser criadas comissões de inclusão e diversidade, como poderia ser muito diferente, eu e a Renata entramos nessas comissões, então, a Renata está lá no IMEU, lá na IA, então, a gente faz parte, e está sendo, pelo menos para mim, para a Renata também, de momentos de muito aprendizado para entender muito mais sobre o que os nossos alunos e alunas passam aqui dentro da universidade, e várias outras questões que é muito difícil tratar, mas a gente está lá aprendendo, e eu acho que isso vai reverberar aqui também de alguma forma. Também, nesse ano, a gente conseguiu aprovar um paper no ENIAC, que é um paper que foi o resultado do projeto conjunto da primeira turma. Graças muito ao esforço da Sara, que capitaneou esse de juntar os alunos e alunas de novo, esse semestre, a gente conseguiu esse paper, que é muito bacana, e por último, a gente conseguiu pela primeira bolsa, que foi doada pela Shinagawa, que é a primeira bolsa que a gente tem, que não é financiada diretamente pelo centro. Todas as bolsas que a gente tinha até agora, sempre foram financiadas pelo centro, essa bolsa é a primeira que a gente tem que não é financiada pelo centro, espero que venham mais na frente. É isso. Então, a gente está mandando os alunos, sempre está mandando os alunos, no ENIAC. Ah, eu esqueci de falar, né? No ENIAC, mas um dos alunos vai apresentar. Então, muito bom, eu acho que essa parte aqui é... o que está acontecendo aqui, meu Deus. Volta, 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 Não, volta para onde está. Então, a gente fez essa giro geral aqui, sobre pesquisa, divulgação, diversidade, falei rapidamente de outros partilheiros, outras oportunidades que estão surgindo aqui no nosso ecossistema, para usar uma palavra grandiosa. eu queria pedir para o Claudio falar um pouquinho da visão da IBM, né? se tem alguns minutos para falar, se quiser falar um pouquinho, discutir um pouco. Antes do slide do Finger, para quem me conhece, é o Claudio Pianes, eu sou da IBM Research, e sou vice-presidente também aqui no centro. Eu acho que o que a gente fez construir aqui até agora é fantástico, é mais do que a gente esperava. A gente passou um período aí de dois anos realmente de construção do centro, e aí, agora, a gente passou por um processo bastante saudável de olhar de novo o que está acontecendo, avaliar onde a gente está, avaliar como a gente pode trabalhar melhor como centro, como com a IBM, e reestruturar. Eu acho que essa transformação que o Fábio falou tem primeiro a ver com alinhar um pouco mais com certas prioridades dentro da IBM, mas também com uma visão de que o centro funciona um pouco como uma incubadora também de ciência. precisa de que certos projetos começam a ficar grandes, ciências que têm capacidade de atrair recursos de forma que eles graduam de fora do financiamento direto do centro. é um processo legal de não ficar estagnado, de ficar sempre indo para frente também, assim, não foi o caso, mas assim, se o projeto não foi para frente, acaba, começa outro. Acho que ninguém tem bola de cristal para saber o que dá certo e o que dá. Então, acho que é um processo contínuo de avaliação. eu acho que uma das coisas que a IBM quer ver mais, e acho que aqui na diretoria do centro também a gente concordou que quer ver mais, a gente quer, é mais publicação internacional, principalmente nas grandes conferências, e isso tem a ver com a missão também de ser um centro conhecido no mundo. A gente quer ser conhecido no mundo, que não é publicar, é indicar, é declarar, a CL, essas grandes conferências, a gente sabe que é difícil, a gente sabe que tem um nível de aleatoriedade ali e sabe que para os professores aqui, nem sempre essa simplificação conta muito. Eu acho que para o centro é bem importante que a gente tenha uma presença maior, isso, tá, a gente dentro de uns problemas, agora, conseguir uma publicação no IGCAE, ainda à noite para viajar lá para Macau, onde é o IGCAE esse ano, mas eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que fazer mais. Por último, a gente entende que uma das coisas importantes que a gente tem que trabalhar é ir junto com a USP é de conseguir mais recursos computacionais aqui para o centro da própria USP. Hoje a gente tem uma máquina de 8GPUs, está tentando comprar outra, mas uma universidade do tamanho da USP é algo muito maior que isso. A gente sabe todas as dificuldades, mas a gente tem que trabalhar não é uma conversão. Acho que é um passo também importante. Mas assim, imagina tudo o que é. Agradecer o trabalho de todos e todas aqui, o pessoal teve a inclusão, teve um trabalho fantástico, todos os professores, alunos, bolsistas. E por último, olha aí na LinkedIn porque tem vagas de estágio na IBM. Principalmente para pessoas de computação, tem uma vaga de design para estágio, tem estágio de mestrado, tem estágio de doutorado e tem uma vaga para a gente até não achar uma pessoa que é fluente em Guarani em Iá, sabe que é mais difícil, mas divulguem. Se não sabe, vocês divulguem nas suas unidades para os seus alunos, acho que o estágio da gente é bem bacana. Obrigado. Pessoal, essa primeira parte aqui que a gente passou era mais a visão geral, acho que o Guarani já fez alguns agradecimentos, eu só posso agradecer a ele, por ter sido o capitaneado desse esforço todo de interação com a IBM. Agradecer a todo mundo, muita gente que já falou, agradecer ao Jairo, a Eliana, o pessoal que carrega muito do centro, agradecer aos líderes de projetos que estão desde o início, mas todos os estudantes que acreditaram, o pessoal do CID, o Renato e outros funcionários que estão mantendo a coisa funcionando. A gente tem tido sucesso, eu acho, de criar um centro, de criar um lugar que seja um lugar de confraternização, encontro, de sinergia, né? A gente tem conseguido alguns sucessos interessantes, por exemplo, o Marlon, nosso pós-doc, agora é professor da Poli, a Viridiana, pós-doc, agora é professor da FFLESH, então a gente tem conseguido colocar a gente isso aí. então, tivemos, assim, recebemos alunos da MIT, esse ano para ficar aqui com a gente, tem sido uma jornada bem satisfatória, gratificante, né? E eu só agradecer e passar para a segunda parte, que é o seguinte, a gente tem aí seis grupos, seis desafios de pesquisa que estão representados por lideranças, vou pedir que cada um fale quatro minutos, certo? Para a gente conseguir fechar às cinco, então, começo aqui, volta lá, eu começo aqui com o pessoal de linguagem natural, Finger representando o grupo aí. Bom, o pessoal de linguagem natural aqui, são três grupos, na verdade, ele é eminentemente multidisciplinar, então, nós temos várias, várias pessoas da linguística que trabalham com a gente, ligadas aqui pela Mayara, que representou todo esse coletivo aqui, e a gente não é multidisciplinar porque ser multidisciplinar é cúmulo, a gente é multidisciplinar porque precisa para as nossas atividades é desenvolvimento de recursos para o processamento português e para o estudo de português, a gente ainda tem essa ambição de querer servir várias comunidades, não só o pessoal da computação e da IA, mas também o pessoal que estuda línguas, o português em particular. Então, aqui, o que nós fizemos nesses primeiros três anos? A gente ficou desenvolvendo, basicamente, recursos, tanto da parte de anotação sintática e semântica, baseada em UD, que é Universal Dependencies, do português anotado, nós temos um corte geral do português brasileiro falado nos últimos 50 anos, sobre o qual nós já estamos construindo os primeiros modelos LLMs fundacionais do português, por enquanto só os modelos classificatórios, vamos ver em breve se a gente comece a terminar os modelos generativos, nós pretendemos lançar, nós já lançamos publicamente diversos corpos nessas áreas, precisamos continuar nesse processo, são corpos todos em desenvolvimento, e também temos a parte de português falado, então, esses dois primeiros fundos português escritos, temos a parte de textos, textos transcritos para fazer reconhecimento de fala em português, transcrição automática, fíndice multipalante, uma série de reconhecimentos de emoções, uma série de atividades que estão sendo já desenvolvidas em cima dos nossos corpos. Então, para o futuro, esses três grupos, o Corpus Carolina, o grupo Tarsila que desenvolve o Cora, e o grupo Poetisa que desenvolve o Corpus Cortinari, vão continuar a, tanto a, a expandir os recursos do português, para a gente deixar de ser uma língua de baixos recursos, esse é o nosso lema de criação desse grupo, então, todos nós estamos envolvidos nessa tarefa, e, obviamente, queremos fazer uma série de aplicativos, uma vez que a gente já tem, então a gente quer até outubro desse ano ter um bilhão de palavras disponibilizadas do português brasileiro, bilhão, tá? Na verdade, a gente já está usando mais do que isso para treinar os LLMs do português brasileiro. O Tarsila fez uma coleção de corpos existentes e está transcrevendo vários outros, já está chegando perto de 900 horas de português brasileiro livremente disponíveis, e o Poetisa está fazendo a parte de anotação, incluindo a parte de tweets, para fazer um tribank, uma árvore sintática grande do português brasileiro, uma série de outros desenvolvimentos de recursos que depois podem ser usados para diversas aplicações que a gente espera promover nos próximos anos. Bom, é isso. Você fez 30 segundos menos. Ah, eu tenho incrível, é isso? Não, precisão. Por isso que ele está assustando de rádio, por isso que ele vale. Bom, vamos adiante, então, obrigado, pessoal de NLP. Queria chamar a Sara para falar um pouquinho sobre o tipo aí de aula de Resposting Learning. Posso falar depois de uma pessoa? Eu vou falar sobre a oportunidade assim, e eu vou falar sobre a intimidade. Bom, então, esse grupo Machine Learning melhorado, ajudado por conhecimento, tem, desde o início do centro, né, esse projeto está desde o início do centro, e a gente, nesse projeto, desenhou uma maneira de trabalhar que fosse voltada para trabalhar com Machine Learning e conhecimento, dentro de um agente conversacional, que também pudesse responder resolvendo problemas, né. Então, dentro dessa resolução de problemas foi escolhido um tema, né, um domínio, que foi o domínio da Amazônia Azul, e desde então a gente tem aprendido um monte sobre a Amazônia Azul, Amazônia Azul, para quem não sabe, né, a nomenclatura que a Marinha dá para a costa brasileira, e dentro desse objetivo aí de construir esse cérebro, a gente chama de Blab, né, o Blue Amazon Brain, de construir esse cérebro que conversa sobre a Amazônia Azul, a gente teve alguns avanços aí, contribui um pouquinho mais cientificamente com essa área que trata de conversação, né, e aí em diversos sentidos, tá, então, teve construção de conjunto de dados, eu acho que esses slides não estão atualizados, tá, mas teve a construção do conjunto de dados, teve ferramenta também de tradução que trabalha com linguagem de programação e linguagem natural, trabalho com conhecimento, né, para gerar um pouco mais de estrutura, de conhecimento estruturado sobre esse domínio, para a gente conseguir trabalhar um pouco mais proximamente a verificação daquilo que o aprendizado de máquina pode fazer, e uma área bem voltada, assim, para a área do Fábio, que é a parte de argumentação probabilística. Eu acho que vocês podem ver que nessa versão o Rodrigo também é jovem. Eu vou tentando lembrar aqui o que a gente tinha pensado, tá, bom, então, com o esforço aí para a gente ter, para a gente conversacional, foi feito uma contribuição técnica de construção de um portal onde pudesse ser as pessoas pudessem, né, o usuário, pudesse interagir com esse agente conversacional sobre esse assunto aí da Amazônia, e também, vamos ver se vai funcionar aqui, é, apareceu, a gente também voltou nossas atenções para a construção de um sistema que tivesse um pouco mais de preocupação utilitária e de prazer em relação ao agente conversacional. então, além de avaliar a eficiência, a gente tem a intenção de avaliar a utilidade e o quanto pode ser, o quanto pode ser engajador trabalhar ou interagir com a gente conversacional, então, colocamos um robôzinho aí na história, um robô que o centro adquiriu, né, inclusive para trabalhar com outras, outras vertentes aí da computação, interação humana junto com o pessoal de humanidades, e aí a gente está construindo também uma versão, né, desse Blue Amazon Brain que seja algo que esteja um pouco mais próximo de uma utilidade. E aí agora, então, para o futuro, esse aqui, o que a gente tem? Esse aqui não é mais meu. Esse aqui, nesse projeto, não é meu, não. Dá para voltar? Vou voltar aqui só para ficar com a figurinha do robô. Então, agora, para o futuro, isso foi o que a gente fez até agora. Desde dezembro para cá, a gente deu uma mexida nesse projeto, acho que você deve imaginar qual foi a motivação de dar uma mexida, né, nesse agente conversacional, e aí a gente tem focado mais na questão de trazer o conhecimento modelado de alguma forma, grafos, autologias, para dentro dessa verificação de eficiência do modelo de aprendizado de máquina que conversa ou acha que conversa, tá? E também focando com um pouco mais de força na extração de regras e fazer raciocínio em cima de regras, em cima de argumentações, né, extrair, entender os argumentos usados nessa fala desse, desse agente, e continuamos lá também com o nosso objetivo de dar uma utilidade para isso. e principalmente voltar os nossos esforços um pouco mais para domínios, mas orientados a domínio, né, quer dizer, uma coisa mais nossa, uma coisa mais, um conhecimento mais sobre, um conhecimento mais nosso, brasileiro, que a gente possa contribuir também com esse tipo de raciocínio, extra, grandes LLMs, que sabem sobre tudo, né? Obviamente que a gente está usando esses LLMs nessa história toda, mas tentando trazer um pouco mais de forma. Bom, acho que é isso, tinha um slide, isso tudo que eu falei aqui era do terceiro slide, não sei onde é que ele foi parar. Ah, mas acho que é isso. Eu baguncei os detalhes da história. Acho que é isso, então, né, Fábio? Uma coisa para acrescentar? Parabéns, eu consegui dar melhor que estava. Só faltou uma figurinha, na verdade, só faltou uma figurinha bonitinha que eu tinha posto, mas depois a gente mostra a figurinha para vocês. Muito obrigado, Luciano. Eu queria, então, agora explicar esse slide que foi produzido pelo professor Zal. Então, o que aconteceu foi uma certa mexida aqui que a gente deu. A gente tinha um grupo muito grande de gente que estava trabalhando com a Amazônia Azul em duas coisas totalmente diferentes. Tinha o pessoal trabalhando com a Sara, o amigo, a Renata, um monte de gente trabalhando com agências conversacionais, representação de conhecimento, aprendizado. Tinha um outro pessoal, mesmo grupo, assim, trabalhando com modelos físicos e aprendizado, dados e modelos físicos da Amazônia Azul, que é capturado pelo Tanuri, com o pessoal Marlon, por exemplo, estava lá e tal. Então, o que aconteceu? A gente separou os dois grupos e, ao mesmo tempo, o grupo de saúde que passou a não ter o financiamento direto tinha o Zal, o pessoal Zal, o Liane, de Ribeirão Preto, e tem toda uma expertise em GNNs, em modelos de aprendizado e tal, e passou a colaborar junto com o grupo de modelos físicos e aprendizado de máquina. Então, o grupo de saúde eu pedi para o Zal fazer uma pequena apresentação do que aconteceu nesses três anos que eles estiveram juntos aí trabalhando. E depois eu vou pedir para o Tanuri fazer uma apresentação sobre como é que foi, como é que foram esses três anos do grupo de aprendizado de máquina e modelos físicos e como agora ele vai ser. Certo? Então, só para explicar um pouco a estrutura aí. Zal, por favor. Bom, boa tarde a todos. O nosso grupo trabalhou nos seguintes assuntos. A verdade, isso não é para o último três anos, é para o último. desses assuntos, a primeira é desenvolvimento de novos modelos de redes neurais grafos utilizando teoria de redes complexas. Então, esse item não envolve aplicação de uma pesquisa na área de teoria de aprendizado de máquina de edição. Além disso, também tem algumas aplicações desenvolvidas, análise, classificação de sinais EEG, a etiologia de coma, utilizando redes sinhonais convolucionais, redes sinhonais de memória de longo e curto prazo. outra aplicação análise causalidade grande em sinais EEG, detecção de lesões cerebrais em imagem ressonância em magnético através de transfer learning, e também desenvolvimento de nova técnica de classificação de dados, chamada classificação de alto nível, especificamente para análise de sinais EEG. Então, esses são os desenvolvimentos feitos do nosso grupo no último ano, no último ano. Bom, é isso. Obrigado, Zal. Acho que só uma visão rápida, que o Zal deu, acho que o grupo lá de saúde era bastante forte, bastante grande, tem o pessoal da medicina também, eu acho que agora eu passo para o Tanuri. Olha, eu fiz assim, tudo é surpresa, porque aí o professor tem que mostrar que sabe mesmo, não é assim. Bom, eu estou trabalhando no grupo Ocean Emelo, que tem professores da polio, eu sou da mecatrônica, tem professores da computação e da mecânica, o professor Zaldo de Ribeirão, e o professor Dottori e alunos deles, pesquisadores do I.O., tem dado uma contribuição fantástica no projeto, os doutorandos, mestrandos e ICs ligados a esses diversos institutos. A nossa ideia é trabalhar com Machine Learning informada por oceanografia, ou seja, por física, por isso que temos os professores e o grupo do I.O. trazendo a informação. Nosso objetivo é combinar conhecimento físico do oceano com modelos de dados, modelos de Machine Learning. O nosso foco é a Amazônia Azul, é a costa brasileira, e a gente quer, com isso, integrar física com Machine Learning, reduzir a quantidade de dados, porque hoje em dia o oceano é monitorado por infinitos sensores, a gente tem muita informação, e também temos muito conhecimento físico do oceano, queremos juntar esses dois mundos, garantindo o aumento da generalização dos modelos, garantir previsões, nosso principal objetivo é previsão das variáveis oceânicas, que são marés, ventos, correntes, etc., e estamos trabalhando agora com impacto social disso, vou dar alguns exemplos. Então, o primeiro exemplo, nosso primeiro laboratório é a região de Santos. Por que é a região de Santos? Primeiro, porque é o principal porto do país, segundo, porque é muito instrumentado, a gente tem uma grande rede de sensores medindo muita coisa em Santos, marés, ventos, correntes, neblina, temperatura, salinidade, então a gente tem dados, muitos dados, e são fáceis de ter, porque fica muito próximo à costa. O Carlos Santos, vocês sabem, é um canal onde tem a navegação no principal porto do país, é todo bem instrumentado, e também temos a oceanografia aqui de São Paulo, da USP, tem um modelo matemático fantástico, que roda em tempo real, que está aqui nos nossos servidores, monitorando todos os movimentos das varéias, das correntes lá em Santos, através das equações físicas, na verdade, os toques, que faz engenharia e tem medo dessas equações, mas eles rodam essas equações em tempo real, recebendo dados. E o nosso objetivo é juntar esses dois mundos. Para quê? Um exemplo aqui, por exemplo, que a gente tem vários sensores, e às vezes os sensores eles vêm com dados corrompidos, vêm com dados faltantes, tem taxas de amostrações diferentes, então a primeira técnica que a gente aplicou, uma das técnicas foi GNN, que foi desenvolvida em técnicas para você fazer a arquitetura dessa GNN ser configurada conforme os sensores vão tendo falhas ou não, para que a gente garanta uma continuidade, uma robustez da técnica de previsão. E um dos nós dessa GNN é o modelo físico do IOPUS, que a gente juntou os dados dos sensores, os diversos sensores, com os dados do modelo físico que está sendo rodado para melhorar a previsão. Nosso especial objetivo aqui é melhorar a previsão de maré. Por que é importante maré? Primeiro, porque a maré que faz com que o navio possa entrar ou sair do porto. Segundo, porque a maré em Santos pode provocar as chamadas ressacas, que eu vou falar daqui um pouquinho. A gente também aplicou outras técnicas, por exemplo, o EcoState Network, que são repositórios de redes neurais com pesos aleatórios, que são configurados, que são ajustados para reproduzir, nesse caso aqui, as correntes, que são muito fortes aqui no Canal de Santos, elas podem entrar e sair do canal e provocar movimentos indesejados dos navios. Imagina um navio aqui atravessar no Canal de Santos e parar, para a economia do país, que nem a condução do Canal de Sueste. Então, isso tudo é muito estudado. O navio não entra e sai em Santos e não ouve que não tem acidente porque é obra do acaso. Não, é porque isso é monitorado, instrumentado, é trabalhado em cima e a gente quer contribuir para que aumente a segurança e aumente os navios e aumente o movimento. Um outro estudo que a gente está fazendo é esse, que está sendo submetido agora por uma dessas grandes conferências que o Paulo falou, na linha de impacto social, que a gente aplicou uma das técnicas com decodificação do tempo, com uma GNN modificada aqui, para prever esse efeito que acontece muito lá, que as águas entram na cidade e mais do que elas atrapalharem toda a economia, elas afetam principalmente as populações mais carentes, porque a larga da cidade, então, provoca realmente transtornos muito grandes e isso acontece com uma certa recorrência e aumentou a quantidade de ressacas hoje em dia por conta da elevação do nível do mar e das mudanças climáticas. Então, a nossa ideia é tentar prever isso aqui, fazer uma rede de alerta mais eficiente para a cidade de Santos. E, finalmente, bom, o nosso futuro aí, curto prazo, é aplicar todas essas técnicas para o litoral sudeste do país todo, sul-sudeste todo, gerando pontos de monitoramento, eu não vou entrar no detalhe do tempo, mas a gente quer ter um mapeamento tanto, no mesmo nível de etapa que a gente tem para Santos, mas para toda a costa sul-sudeste brasileira, onde o I.O. já tem modelos, já tem alguns dados, juntando machine learning com modelos físicos, tá? E temos um outro estudo que vem em decorrência disso, que o Marlon liderou aqui. Ele está bem encodado aí. Ah, não está. Bom, tinha um filminho muito legal aqui, e que... Eu tirei, tirei, tirei. Não, não, desculpa. A gente... Isso é culpa do corpo. O Marlon se envolveu... A gente já que está estudando água, estudando machine learning, quis fazer um cara que aprenda um modelo de machine learning, que aprende as equações de navio de escuro de forma automática, e ele desenvolveu isso aqui, é uma simulação física de mecânica dos fluidos, de uma gota caindo no tanque. A gente tem um tanque aqui do lado, que tem esse filme aqui, onde a gente jogou lá um tanque para estudar plataforma de petróleo. Exatamente esse ensaio que o Marlon modelou aqui por navio de estokes, isso aqui é a rede neural, um operador neural recuperando o movimento da superfície da água, né? Você vê a qualidade aqui da rede que ele treinou, né? E a gente, o nosso próximo passo vai ser validar, esse filminho que o teste tem aqui, é uma pedra caindo no tanque, a gente monitorou todos os movimentos da superfície da água, e a gente quer fazer um simulador de navio de estokes, né? De propagação de ondas na superfície do mar neural. Tem várias aplicações que a gente ainda está pensando, mas essa é uma das aplicações interessantes sobre o produto do nosso projeto. Obrigado. Bom, acho que isso mostra que as minhas habilidades com PowerPoint são inventadas, né? Volta aqui. Então, agora, eu pedi para o Joca aqui falar um pouquinho do grupo de unidades, então. Bom, hoje, basicamente, são essas, os bolsistas que estão alocados nesses três grandes temas, né? Não, não, esse é o primeiro. Impacto em regulação, políticas públicas, trabalho, acho que vai destacar o trabalho da Cristina, que acho que o maior número de bolsistas está envolvido em agendas junto ao judiciário, ela está levantando o número de ações judiciais que envolvem inteligência artificial, 90% respeito à biometria por causa dos serviços que as pessoas acessam, serviços bancários, Empréstimo, uma grande parte está ligada à biometria e reconhecimento parcial que é a contrapartida que os bancos exigem de quem demanda, né? E ela está fazendo um estudo também no âmbito federal de que tipo de serviço envolvendo inteligência artificial órgãos governamentais têm comprado através da lei de licitações, né? Então, é um outro grupo que está mexendo, acho que vai destacar também o grupo liderado pela Sara do Web Scrapping da LATS, né? Já tem aí resultados preliminares, interessante, dos grupos, usando o LATS, dos grupos envolvidos com inteligência artificial. Acho que tem, importante aqui, destacar o trabalho da Veridiana nesse website acadêmico que a gente está trabalhando, tem um grupo grande também envolvido. A ideia é ter um site acadêmico em parceria com os estudos de estudos avançados com os textos canônicos de inteligência artificial, muito debate com entrevistas e textos, textos curtos, né? Dos pesquisadores. Fizemos várias e vamos continuar fazendo aí, tem sete meses redondas organizadas aí do semestre, a próxima convido a todas e todos para estarem terça-feira às 10 horas assistindo aí a apresentação da Miriam Bimmer, a presidente da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que ela vai, digamos, dar pistas aí por onde vai passar a regulação de inteligência artificial, né? E, muito rapidamente, aqui mais dentro do observatório, né? Que é uma agenda do Observatório Brasileiro de Inteligência Artificial, nós temos, o Fábio, a Cristina e eu, na tradução dessas normas ISO, né? A de vocabulário, a de governança e a de risco, tá? Já foram traduzidas, estão prontas, vão ser divulgadas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas e a 42.001, nós estamos traduzindo agora, esse vai ser um requisito, esse requisito significa que o setor privado, as empresas vão demandar certificação, nós já formalizamos a demanda e o centro gostaria de ter um papel no processo de certificação, né? Por N razões, tá? Mas principalmente porque isso geraria recursos para o centro, né? A partir da certificação, enfim, não está certo que teremos esse papel, mas enfim, fizemos já essa demanda através do observatório. Temos uma pesquisa sobre o impacto de inteligência artificial na saúde, temos bolsista do CID, da Federal do Ceará e aqui do CIPOR trabalhando com isso, vão ter os resultados preliminares até dezembro, vamos ter algum resultado, né, para apresentar. O Fábio está liderando o grupo que está mexendo com o vocabulário de aí, português, né? Temos um memorando de entendimento em análise com o IRCAI, um centro regional de inteligência artificial reconhecido pela Unesco, a gente tem esse memorando de entendimento que abre aí possibilidades de fazermos intercâmbio de professores, de alunos, pesquisadores, né? Fica lá em Lubliana, lá na Eslovenha, né? E convido a todos a verem o primeiro índex de inteligência artificial, indicadores de inteligência artificial na América Latina, são 12 países com indicadores, estão nesse site aqui, foi lançado sexta-feira passada, então convido todas e todas a baixarem e olharem para ver, é um primeiro relatório de indicadores, a ideia agora é essa agenda ser uma agenda permanente do observatório, né? E com isso nós vamos sofisticar e melhorar os indicadores que ainda são muito pobres, tem muita lacuna, tem dados que não são comparáveis entre os 12 países, mas já é algum esforço grande, nós na verdade entramos para ajudar o Sênia, que é o centro de inteligência artificial sediado em Santiago do Chile, que funciona dentro da Cepal, mas é um centro privado, e enfim, é basicamente isso. Obrigado. Bom, muito bem, então, essa daqui é a parte de as autoridades, acho que o nosso centro tem um diferencial, assim, de pouquíssimos centros no mundo, eu acho que tem uma parte tão forte de humanidades como a gente tem. Eu queria passar, então, agora, para o São Carlos, acho que é o Delben que vai fazer a apresentação sobre o passado e o futuro do Agri-Bio, do grupo de clima. Delben, por favor. Obrigado. Boa tarde, vou falar um pouquinho do desafio novo, que é o Mclimate, e o que tem acontecido com o Agri-Bio, aqui no Mclimate tem, é a parte com, posso continuar? A tela não está, espera a tela aí. que está com a parte da tela para vocês. Posso girar aqui? Agora. Então, vou falar dessas duas coisas, do clima e do Agri-Bio, né? O Agri-Bio, então, o clima que é o orçamento novo para esse próximo ano, né? Já tem vários projetos em andamento que foram selecionados, basicamente, a gente tem esse nome, Multicarture, a Decision Making Climate. A gente tem esse nome, mas, basicamente, que está envolvido aí a parte de Física e Informa e Machine Learning, né? Um tanto de expectabilidade e causalidade, né? Dos modelos gerados. Então, primeiro, eu coloquei numa ordem de destaque com a associação, que é a parte de de assimilação de dados atmosféricos por redes neurais celulares, porque esse projeto a gente apostou que, dado a geospacialização das informações, a dificuldade de consistência desses dados, esse tipo de rede poderia ter uma boa contribuição e aí tem um doutorado, né? Então, os asteriscos onde tem que ainda temos suporte direto das bolsas IBM e FAPESP, mas sempre as equipes são grandes, né? Esses grupos que a gente tem do Agri-Bio e no clima, a gente está falando de 50 pesquisadores ou mais, né? Muita gente não dá para colocar aqui. Mas você vê que os resultados foram muito interessantes, né? Essa dificuldade de consistência entre o mundo físico e os dados coletados e os modelos que trancam por trás as equações que tentam fazer as predições, né? Que é usada, por exemplo, no INPE. A gente apresentou isso para o INPE e aí já estendeu em vários interesses em fazer parceria conjunto da MetalIA e outros que estão em negociação. tem uma outra que está mais ligada ao que vem do Agri-Bio, né? Que a gente fazia uma simulação para os sistemas modelos físicos integrando Machine Learning também, mas tentando trazer isso para simulações, por exemplo, de enchentes, de alagamento, quer dizer, a gente vai tentar expandir isso, está cada vez ganhando mais corpo, vai ter uma doutoranda que tem o suporte direto, que é a Magro, né? Para que essas simulações de enchente e tudo mais? A ideia é para medir melhor a exposição da cidade, das pessoas aos efeitos do clima, não só prever o que vai acontecer e fazer isso com modelos da hidráulica é importante. Esse casamento com as duas coisas é onde tem um espaço interessante para explorar, está indo muito bem também. Tem uma parte direta aí de físicos e fóruns de neural networks, que é uma parceria que foi feita entre o FIRE, que vem para o BIL com o Marlon, que está no Ocean LL e está indo muito bem também, né? Essa exploração. Tem coisas mais ligadas ao clima, mas com uma exploração mais de modelos explicados e causais, que vem da parte do doutor André Desuó, tem uma parte focada menos em causalidade em dados complexos, heterogêneos, que tem aplicação diversa, que a gente coloca aqui, que é a construção dos modelos causais explicados através de encontrar a Máxima Independe 7, que foi um doutor André, um pós-doc que começou com a gente no semestre passado, com o senhor Poruvila, que está indo muito bem nessas explorações, a gente pretende manter e fazer a comunicação dos projetos anteriores, estando bem com essa questão dessa estruturidade a partir de dados, que está bem interessante para fazer essa mobilização. E o outro é um projeto em negociação, está indo bem a negociação, diretamente com os pesquisadores da IBM, nessa parte de estimativas de alagamento nas margens dos rios Piracicaba, são três rios ali na região, principalmente o pessoal da Exalc, que é uma cooperação bem interessante, então, dados de satélite, dados de terra, outros dados, fazer a comunicação disso, os modelos, para tentar também fazer uma avaliação da exposição dos riscos em um contexto local bem aplicado, de impacto. Então, esse é o escopo geral do M-Climate. Agora, eu vou falar um pouquinho do Agribil, o que foi feito, que é um pouco do passado e de como continua isso. Então, o Agribil... Só um instante. Passei rapidinho. Isso. Ops. É, agora acho que ele parou certo. Então, o Agribil tem algumas pesquisas que já vinham, algumas continuam mais com o foco em clima, que nem essa da questão dos mapas do DPS7, que está no foco que é mais ligado à forma e segurança alimentar. Tem um outro aspecto de modelos, geração de modelos automáticos a partir de dados também, mas de fontes de base heterogêneas, com o foco geospacial que é o Multimapas. O LogFood, que também tem a participabilidade, mas agora usando redes, desenhando as dinâmicas, também tem essa pegada em distribuição de alimentos em cidades, principalmente perecíveis, e a questão de redução de carbono para a distribuição disso, um aspecto muito interessante. São projetos que tiveram financiamento do centro, e tem uma parte muito grande de interoperabilidade dos dados para trabalhar com esses dados de larga escala, de fontes de dados heterogêneos, que é todo o Instituto que a gente montou no centro para organizar esses dados, trabalhando com metadados, que continua muito forte, envolvendo várias parcerias, entre elas, o CGU, o OGP, o Colferag, e etc., também é algo que foi um grande trabalho que a gente fez com parcerias no Brasil e afora, na questão de dados abertos e de qualidade. Destaco ali na parte de protótipos e demos, o Research Individu do CGU, que tenta pegar os nossos resultados e transforma, deixar eles fáceis de acesso para quem é da área. Então, isso facilita a comunicação entre acadêmicos e fora da academia, e é importante porque, através dele, a gente tem conseguido várias parcerias nos últimos anos em áreas diferentes para financiamento. Então, destaco que esse grupo tem sido financiado pelo centro, que é o REG, e que ajudou-nos e deve continuar ajudando a conseguir os parceiros. Então, agora, o Agribil continua com o financiamento agora desses parceiros, projetos com os colegas de várias outras unidades. Então, como, por exemplo, a Fundação ABC, como a negociação ao longo prazo, começou desde quase no início do Agribil, que está indo muito bem, o INCT aprovado recentemente, o Ordenato Professor Adirson, o CZ de Combate à Fome, que vem diretamente do título com apoio de IA, com o verbo do CNPT, o CZ de Segurança Íptica e Alimentar, com o professor Humberto Rocha, com o senhor da Copesp, o projeto temático Fome do Mediterrâneo, com o professor Marcelo Cândido, que todos eles têm um grupo forte de IA, tentando conseguir modelos explicáveis a partir dos dados, a partir de bases heterogêneas, o projeto Dados para o BEI, que é a explicação de dados de várias fontes, com esse tipo público, social, e outros parceiros que a gente já tinha, como o CPE de São Paulo, o CEIA, o CMI, a Ripple, a Universidade do Enche, a Domingo, e já vem com parcerias que se mantêm. É isso. E também estamos atrás de novos financiamentos, novos recursos, que estão, alguns já estão em análise na FAPESP, que são os projetos de política pública envolvendo o Ministério de Desenvolvimento Social, o outro na cidade de São Paulo sobre a arborvirose, e o PIP, principalmente recentemente, Simple for Decision, que é baseado nessas técnicas, principalmente, naquela, no menos, os protótipos. Então, todos esses protótipos, que eu falei do REC, e esses financiamentos, os protótipos que a gente fez, os demos, facilitaram a comunicação rápida entre os pesquisadores de várias áreas, de forma multidisciplinar, e a gente fosse colocar a IA nesses projetos para melhorar esses projetos e o impacto deles. Essa comunicação, Thiago, foi extremamente acelerada pelos resultados dos protótipos do REC. Então, assim que continua o Agribil com esses novos financiamentos. Era isso, representado. Obrigadíssimo, deu bem. Acho que a gente tem agora a última com o Cláudio aqui ao palco para falar sobre o projeto de línguas indígenas. Bem, antes de falar um pouco do projeto de línguas indígenas, a inteligência, é um projeto que está só rodando por um ano aqui, no ano passado, tinha um pouco de trabalho antes da IDM, acho que é um dos projetos que tem o envolvimento mais direto da IDM com o centro, temos quatro pesquisadores e dois estagiários da IDM envolvidos, temos quatro professores da USP, mais do Tóli, e a Marjorie, que são repossoc, no caso, é o nosso Pé. Cuida dos contatos com a comunidade, temos também seis bolsistas de graduação da Letras e mais um tanto de gente envolvida, parceria com o INSP, parceria com o MIT, tivemos a Carol, Carol que está lá no fundo, a Luana vai estar trabalhando, enfim, é um projeto que envolve diversos conhecimentos, diversas áreas, diversas estruturas diferentes, tipo o INSP, e o foco é ver como essa tecnologia pode ser usada para fortalecer a língua indígena do Brasil. A gente tem 200 e tantas línguas no Brasil, mais da metade também essa extinção nos próximos 20, 30 anos. E a pergunta é como isso pode ser usado? O nosso parceiro indígena principal para nós. É, a comunidade de Ternandé Porã, aqui no sul da cidade de São Paulo, depois de Cadejeiros, eles aceitaram trabalhar com a gente, basicamente, disseram, ajudem, nós, eles, no caso, a fazer com que os alunos de ensino médio deles escrevam um Guarani em Biá, que é a língua deles, isso é fluente, é uma comunidade absolutamente fluente, mas a escrita é um problema, e eles disseram, venham aqui todas as quintas-feiras, tem duas horas para trabalhar com eles, essa ideia de explorar, e basicamente, o que a gente está tentando desenvolver para eles é um editor de texto que traga para a língua deles as facilidades que a gente tem de texto português, de inglês, coisas como a correção ortográfica, autocomplete, tradução, e assim por diante. A próxima. Aqui é uma foto, na aula, a gente tem ido lá todo o semestre, a gente foi e botou na frente deles protótipos longe de acabar, muito bem iniciais, você ficou vendo com eles como eles usavam, o que eles entendiam. Acho que no aluno do semestre tem uma evolução muito legal, muito bacana, um grupo de alunos fantásticos, bem diferente do mundo para discutir, mas também jovens, eles estão na cultura da internet, eles estão nas redes, um deles é a influência do TikTok, tá? Então, é esse o mundo que a gente tem que trabalhar. Próximo slide. A nossa estratégia para construir essas ferramentas é basicamente, a gente, é usar esses grandes modelos de linguagem, pegar um grande modelo de linguagem que aprendeu linguagem, sei lá, inglês, alemão, conseguir, fazer um processo de fine-tuning com pouquíssimos dados que a gente tem. No caso do Guarani Biá, a gente tem a Bíblia e tem um dicionário, basicamente, são dados, alguns contos, coloquei isso. Fine-tuning gerar um modelo de linguagem para essa língua e, a partir dele, gerar essas ferramentas. Três anos atrás, esse projeto não era tecnicamente viável, agora talvez seja. nós temos, então, a gente está trabalhando nesse processo de criar essas ferramentas usando isso, não dá para usar os processos tradicionais, não tem dados, não tem gente, não tem gente. A ideia é fazer de uma forma que seja escalável, possa aplicar para outras línguas no Brasil. Focado, por enquanto, até agora, em escrita, isso é em torno de 70, 80 línguas no Brasil, agora a gente tem um aluno que eu sou o Macir, sou o Arnaldo, lá de São Cátio, da Unesp, que vamos começar a trabalhar no text-to-speech para línguas indígenas, tem a professora Sara ali, que também está interessada em levar o robozinho para essa aula de aula indígena, está começando para ser superlegal. Acabamos de vir de uma aldeia, de uma aldeia, desculpa o excesso de lama. Mas só queria falar um pouquinho dos resultados, tá? Então, uma das coisas que a gente tem explorado, parte, porque a gente tem dados, um pouquinho de dados, é tradição, tradição, no caso do MBA para o português. A gente tem feito vários estudos a respeito de entender o fine-tune, que eu posso pegar funcionários, tradutores, que já existem com esse pouquinho de dados para funcionar. Você põe a Bíblia, e quando eu põe a Bíblia, como é que eu posso evitar que contamine a saída com muito poucos dados, tá? Então, a gente tem em torno, hoje, o nosso banco de dados, a gente tem 3.300 pares de centéricas, em Guarani, que vieram no dicionário, e de pontos, tem mais 4.000. Bíblia, a gente tenta fazer o que com isso? O próximo slide, a gente pega um tradutor alemão e inglês, foi treinado com 500 milhões de pares, muito bom, saudade, e pega assim, pensa aqui, dá um círculo ali, tem um pontinho, é isso que eu tenho de dados, vou ter que mudar o comportamento desse cara, se eu consigo, se eu consigo, se eu consigo, tá? com problemas, não consigo fazer isso, é por isso que ele, é, tem que a gente fazer o projeto de hoje, não era, esse cara sabe, sabe linguagem, esse cara diz, olha, e a gente tá, mas esse processo de faim, a gente tá aprendendo muito sobre fine tuning, esse processo, a gente acabou de, mandar um paper, um mês atrás, dois meses, para o MLP, que a gente mostra como esses grandes modelos de linguagem para passeio, então, eles tomam fine tuning, às vezes, às vezes, eles satisfazem as métricas, mas não o objetivo, tá? Aí, nesse caso, eles estavam armazenando os resultados para usar depois, modelos de linguagem capazes de armazenar resultados, durante o tempo, para fazer depois, com outras coisas, tá? Muito legal. A gente teve esse paper bem sobre ética nessa área, aceita medicaica, para ele apresentar, bem legal, se alguém tá interessado nessa área, é uma bela introdução, era esse o objetivo. Fora isso, nós temos uma vertente que olha a presença dessas línguas, na web, muito legal, sobre a presença das línguas brasileiras na Wikipedia em português e inglês, tá? E quem edita e como edita, que é sempre grande, a gente vai soltar com o mundo forte. E o pessoal da linguística que tá fazendo um trabalho, você pode olhar pra cá, tá? Sofia, a Marina, não sei se a Luciana tá aí, começando um trabalho de olhar as sentenças complexas no Guarani, criar material didático, pra ajudar os professores nessas escolas e nas outras que a gente tá fazendo. Por último, a ideia é crescer isso aí com outras comunidades, com outras línguas, pra isso vai precisar mais dinheiro, pra eles ir atrás de mais dinheiro, agora temos o Ministério dos Pobos Indígenas, conversar com eles, conversar com a IBI, com o FATESP, e se lembrando que a gente tá num momento especial, porque esta é a década de línguas indígenas da Unesco e da ONU. Então, existe todo um movimento global de incentivo, de um modo geral, e a gente tá falando aqui de tecnologia, de papel e tecnologia. Obrigado. É isso aí? Tá aqui o Robozinho, da Sara, da Daniel, do Realdeiro, obrigado a que todo mundo está ajudando. Bom, pessoal, eu acho que a gente chega ao fim, né? Eu só posso agradecer aí a todo mundo, os palestrantes, acho que foi longo, foi muito interessante pra todo mundo, vocês perceberam que eu cortei algumas coisas aleatoriamente pra ficar mais fácil. Mas, então, agradeço a todos que falaram, agradeço a todo mundo que participa do centro aí. A gente tem agora um lanche aqui, um lanche em São Carlos, espero que todo mundo se divirta. Vou deixar aqui na tela os vários grupos, os vários novos, quem quiser conversar um pouco, para encontrar sinergias, contatos, acho que é interessante. E agradecer a todos, pedir que vocês tirem uma foto aí em São Carlos, a gente vai tirar uma foto aqui e depois coloca nas redes aí. Bom, pessoal, até a próxima. Obrigado. E aí, Obrigado.